Eu fiz uma operação da varíze. Poxa, foi muito bom, agradeço muito as pessoas que estão aqui, todas as enfermeiras, a doutora. Foi muito importante para mim, porque eu sentia muita dor, muita vergonha de sair na rua com minhas pernas, todo mundo olha e a gente fica até meio assim, é saúde das mulheres. Então, eu estou muito feliz. Eu achei bastante importante, fiquei surpreso também pelo procedimento que aconteceu no momento da consulta, no diagnóstico de já fazer o procedimento, o tratamento de varíze. Eu considerei isso aí de suma importância. Tenho muito a agradecer pelo município pela satisfeira. E aí E aí E aí E aí